Meu bem, tudo passa, mas isso aqui é pra ficarem Nada dura, mas isso aqui é pra durarem Nada é rígido, mas eu não quero ninguém Meu bem, não se importe mais com o que eles te disserem Opiniões alheias já não interferem Nada é sério, mesmo assim não quero mais ninguém Tudo que eu vi foi você partir Tudo que eu escrevi cê não quis ouvir Mas o que eu fiz pra te mostrar Sabe que não foi em vão Toda nossa relação Só não vai dizer que não Depois negar O que eu sempre quis ter ao meu lado E nesse jogo tu se fez e eu fiquei desamparado Sem saber como fazer E te confesso que por você já fiquei desesperado Mostrando sempre o seu lado e deixando o meu ofuscado Sem saber como fazer Meu bem, tudo passa, mas isso aqui é pra ficarem Nada dura, mas isso aqui é pra durarem Nada é rígido, mas eu não quero ninguém Meu bem, não se importe mais com o que eles te disserem Opiniões alheias já não interferem Nada é sério, mesmo assim não quero mais ninguém Tudo que eu queria te dizer Tudo que eu queria te contar Nada vai me fazer repreender Daquilo que tu diz não ligar E qualquer um dia desses eu te juro Ainda faço você me notar Que agora você vê que eu tô seguro E não vá mais negar quando eu ligar Toda noite eu pensava em você Menino bobo e mal criado sem saber porque Pensava nessa mina e não sabia o que fazer E a cada dia que via pensava em escrever Certas canções que refletiam todo o seu prazer Que era estar do seu lado até o amanhecer Mas tinha um sonho e virou um pesadelo E as suas letras passou a rever Pois a garota que tinha ao lado só tinha um problema Não era você Meu bem, tudo passa, mas isso aqui é pra ficarem Nada dura, mas isso aqui é pra durarem Nada é rígido, mas eu não quero ninguém Meu bem, não se importe mais com o que eles te disserem Opiniões alheias já não interferem Nada é sério, mesmo assim não quero mais ninguém